Classificado é bom negócio. Além de bom, é fácil. Quando você usa o telefone 041-233-3435, é o classitel da Gazeta do Povo. Você faz o classificado e põe na conta do telefone. Só vai pagar depois. Pagar depois é ganhar antes. Tem gente que não tá entendendo, mas essa conta dá certo mesmo. Presta atenção. 25 menos 3, 23. 23 mais 10, 35. 35 menos 8, 30. 30 mais 15, 50. Unibanco conta remunerada. 1 de 2 e 2 são 5. Sobra mais quando você saca, rende mais quando você deposita. Suavidade, estilo e prazer combinam com Ritz. Ritz. Prazer em grande estilo. Qualidade Sousa Cruz. Nashua. A tecnologia em cópias apresenta as copiadoras de última geração. 4015, 4020, 4435. Um modelo para cada necessidade. Em todos, a alta qualidade, a tradição e a confiabilidade Nashua. Tudo isso pelo melhor preço e o menor custo operacional do mercado. Nashua. Tecnologia em cópias. Distribuidor para o norte do Paraná. Valmac. Fone 239510. Luzes, flores, liberdade, juventude, ação. Caminhos, flores, felicidade, torcida e paixão. Londrina é tudo isso. Londrina é muito mais. Londrina é um novo sonho que a gente faz. Marajó Automóveis. Um encontro com Londrina. Londrina é Marajó. Sabe qual é a maneira mais gostosa e mais eficiente de acabar com a tosse e com a bronquite? Xarope Valda. Um espectorante total. O xarope com nome de pastilha. Produtor, faça como eu. Plante cana. A cana é uma lavoura estável com uma política de preços definida e que na média supera as outras culturas. É resistente a praga, a geada e a seca. E tem mais. A cana preserva a ecologia e conserva a sua terra. E olha aí, as indústrias já estão montadas e moendo cana há muito tempo. O negócio é muito bom. Procure a destilaria mais perto de sua propriedade e se informe direitinho. E assim a genética de uma planta pode ser melhorada. Esse milho, por exemplo, resiste a doenças e armazena energia para enfrentar qualquer tempo. E foi a Grossélios que conseguiu isso. Seu milho ficasse mais sadio que os outros. Isso tudo testado e comprovado. É, eu sei. Até parece que eu estou fazendo propaganda, mas os outros milhos que me desculpem. Tecnologia e produtividade é a Grossélios. Vocês entenderam? A Grossélios. Forte em qualquer tempo. Esse Bamerindos abriu mais de 100 agências de janeiro pra cá. E isso é colocar o cliente em primeiro lugar. Bamerindos. O cliente sempre em primeiro lugar. Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste domingo, Brasil e Venezuela. A nossa seleção lutando por uma vaga na Copa do Mundo. Brasil e Venezuela. Ao vivo, direto de Caracas. Na nação Galvão Bueno. Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste domingo, 5 da tarde. Oferecimento Caderneta da Caixa. Confiança, a gente deposita aqui. Cerveja Brahma Shopping. Caldo Mate, o Caldo Nobre da Galinha Azul. E tubos e conexões Tigre, o mais forte.